Olá torcida alvinegra! Sejam todos bem-vindos. Quer ficar por dentro das notícias do Glorioso? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. O goleiro Leandro Matheus, ex-Palmeiras, Bahia e Cruzeiro acertam com Botafogo para o time B. Seguindo com o processo de definição de elenco para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Glorioso contratou o goleiro Leandro. Quem trouxe todos os detalhes foi o jornalista Matheus Mandi, em seu perfil no Twitter. Leandro Matheus, de 21 anos, estava no Passo Fundo Rio Grande do Sul e em 2021 atuou no time Sub-23 do Bahia. Já na base, foi titular do Sub-20 do Palmeiras e passou também pelo Cruzeiro. O goleiro chega para reforçar o Botafogo B, que disputará o Brasileirão de Aspirantes em maio. O Clube Glorioso trouxe diversos reforços para a equipe B, ou Sub-23, além das contratações para o time principal. O site GL estou além dos nomes confirmados anteriormente, nomes que chegaram e mais duas novidades, são eles o lateral Vitor e o meia Marcelo. Todos esses estavam livres no mercado. O Campeonato Brasileiro de Aspirantes começa já em maio. De acordo com o site. Ideia de John Textor, o Botafogo B precisou ser montado rapidamente, com o Red Scout Alessandro Brito e os analistas Rafael Rezende e Bruno Noce à frente. Mais de 40 nomes, foram analisados, e 14 reforços foram contratados. A maioria chega por empréstimo, mas com opção de compra. Amigo torcedor, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo.